O Seu Travido 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 Eu tenho um recado que se chama alma E a mistura o meu sangue faz a minha besta Mamãe é presa, mamãe é presa Mamãe é presa, mamãe é presa Mamãe é presa, mamãe é presa Na chupeta, na chupeta Na chupeta, meu bebê não chora Sacra a mão na pira do rio, 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 rio Seu cheio é o tempo do sol rolar Pela luta, o brilho do céu Sacanou a domina, o rio de honrar Seu cheio é o mar Sacanou a domina, o rio de honrar Seu cheio é o mar O dia até aqui, se não vai calmar Seu cheio é o tempo do sol Seu cheio é o tempo do sol A luta, a luta, a luta, a luta, de frango Devolta e informa a isso Seu cheio é o tempo de vacuna Seu cheio é o mar Seu cheio é o tempo do sol Seu cheio é o tempo do sol Quem sabe, sabe, conhece bem Não é gostosa, gostosa de alguém Quem sabe, sabe, conhece bem Não é gostosa, gostosa de alguém Ai Morena, deixa eu gostar de você Morena, sabe beber Morena, também tem querer Quem sabe, sabe, conhece bem Não é gostosa, gostosa de alguém Quem sabe, sabe, conhece bem Não é gostosa, gostosa de alguém Ai, eu fiz tudo pra você Não sabe, sabe, conhece bem Você tem, você tem Não é gostosa, gostosa de alguém Ai, eu fiz tudo pra você Não sabe, sabe, conhece bem Você tem, você tem Você tem, o teu coração Nessa história de nós tá comigo Ai, amor, que as pessoas têm Me ajuda, meu nosso Senhor Eu não pensaria no amor Me ajuda, meu nosso Senhor Eu não pensaria no amor Eu não pensaria no amor Eu não pensaria no amor E aí 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 E aí